Olá empreendedor, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar de controle financeiro familiar. Vai dar muita briga entre marido, mulher, filho, mas nós vamos esclarecer para você como que você pode fazer isso. Vou pedir dois favores para você antes de falar sobre esse tema. Primeiro me seguir no Instagram, Altair Alves 01. Eu tenho postado várias coisas diferentes lá no meu dia a dia e você pode me acompanhar também por lá. Segundo, se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para que toda vez que eu subir um novo vídeo você também possa continuar acompanhando o nosso conteúdo. Gente, a gente sabe que a união faz a força. Dizem que a união só faz açúcar, mas a união faz a força. Por que, pessoal? Porque quando você pega uma família que realmente tem um equilíbrio financeiro, tem uma união financeira, tem propósito financeiro, elas conseguem prosperar muito mais rápido. Quando você consegue dividir, tem até uma parte, né? O reino subdividido, ele não pode subsistir. Um relacionamento, por exemplo, onde tudo, tudo, tudo é separado e tudo, cada um buscando o seu, fica difícil de ter uma sinergia para ter um crescimento maior. Você pensa, uma corda, por exemplo. Se você pegar uma corda e quiser arrebentar, às vezes é fácil. Agora, se você der duas, três, quatro dobras e você consegue arrebentar essa corda, fica mais difícil. Você vai ter mais dificuldade. E é assim uma família quando ela tem uma união financeira. É extremamente importante desenhar objetivos familiares. Eu vejo muitas famílias, por exemplo, que fazem para suas viagens, para compra, de repente, de um produto ou de um bem que vai favorecer toda a família, que eles façam uma junção desses valores para que eles possam comprar. E é lógico que é proporcional. Por exemplo, se a mãe ganha mais do que o pai, ela pode dar uma porcentagem. Ela vai dar, sei lá, 20% do que ela ganha. O pai vai dar 20% do que ele ganha. O filho vai dar 20% do que ele ganha. E eles vão comprar. Vai ser proporcional à renda de cada um, lógico. Mas todos vão colaborar e todos vão ter a sensação que colaboraram para a compra daquele bem, para a compra daquele benefício que vai, lógico, beneficiar toda a família. E tem muito entre marido e mulher. Eu sei que isso é difícil de falar, é um tema complicado de falar. Mas tem muitas pessoas que não têm essa união e fica cada um para o seu lado. Isso é muito difícil. Por quê? Porque se você pudesse juntar a renda de toda a família para comprar um bem, vocês não pagariam tantos juros, vocês teriam a satisfação de uma união que isso gera até para o relacionamento de vocês e vai fazer uma educação financeira para os próprios filhos. Então, assim, se existe uma divisão de tudo dentro da tua casa, o que o teu filho vai aprender? Ele vai aprender que existe uma divisão. Agora, é lógico, se não tem um comprometimento de ambas as partes, isso fica difícil. Então, não adianta a gente se comprometer a juntar um dinheiro, a juntar um valor para que a gente possa comprar algum bem, se não existir, lógico, de ambas as partes, esse desejo. Então, se eu, por exemplo, estou juntando meu dinheiro para comprar um bem que vai beneficiar a família e ninguém da família quer fazer mais isso, qual a vantagem de eu continuar? Eu também vou me sentir desestimulado. Então, é importante que todos tenham esse compromisso. E essa educação é extremamente válida para a sua família, para os seus filhos, para eles levarem de geração em geração. Por quê? Porque o Brasil é um país extremamente consumista e gasta muito dinheiro com juros, muito dinheiro com coisas que não têm realmente nenhum valor. Imagina, a pessoa às vezes paga um negócio que custa nos Estados Unidos 200 dólares, a pessoa chega a pagar 3, 4 mil reais aqui. Isso é um absurdo. Então, a gente também tem que ser contra esse consumo e ter um consumo consciente. Ou seja, não pagar juros, não usar dinheiro de terceiros para comprar as coisas, poder fazer realmente uma economia para que você possa comprar aquilo que você deseja para não ficar pagando juros. Às vezes, você compra um carro financiado em 50 meses, você paga quanto? Você paga 2, 3 carros. Então, não dá para consumir assim. Precisa ter um consumo consciente e, para isso, precisa ter uma educação financeira. E isso começa onde? Começa pelos pais. Então, você que é pai, você que é mãe e que quer realmente ter uma vida próspera, para de comprar coisa muito parcelada com juros, para de comprar coisas de consumo que realmente não vão agregar valor nenhum para você. Então, tenha essa economia consciente para que você possa conscientizar seus filhos e, juntos, vocês possam crescer nessa vida financeira e, lógico, conseguir conquistar todos os seus sonhos, poder fazer ótimas viagens, mas com todo mundo colaborando, com todo mundo ajudando e, principalmente, com essa visão que vai unir a família diante dos propósitos. Olha, fica a dica no vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilha para as pessoas que você acha que vai ajudar também e, lógico, não deixe de me seguir lá no Instagram, Altair Alves 01. Fica com Deus e um grande abraço.